Oi, meus amores! Iniciando mais um vídeo para o canal. Hoje vou organizar essa casa que está parecendo um lixão. Está tudo desorganizado e vou trazer vocês comigo. Hoje eu ainda tenho que ir na rua resolver problemas da vida adulta. Nós vamos ainda comprar o gás. Enfim, tenho muita conta para fazer, mas vou gravar dois vídeos destinos para vocês. Nesse vídeo de hoje é só a nossa organização de cada dia, que a dona de casa ama e eu não. Então já curte, cometa e compartilha. Vambora! É sobre isso aqui, entendeu? Ontem o Fábio estava fazendo o jantar e aí de repente acabou o gás. Tivemos que improvisar, então está tudo bagunçado por aqui. A sala até que não está tanto. Eu recolhi essa manta ontem, então coloquei, mas já está toda bagunçada. O quarto desse jeito e nem se fala do banheiro. Já é a realidade de uma dona de casa que já está trabalhando, né, gente? Agora eu trabalho em jornada dupla. Tenho que contar a novidade para vocês, mas eu ainda não contei. Então no outro vídeo eu vou ver se eu conto sobre essa minha jornada de trabalho. Vou prender meu cabelo agora, que por sinal ele está podre de sujo e eu vou lavá-lo também. Mas começando com a organização da casa. Hoje o Fábio foi trabalhar, mas ele volta mais cedo. Então daqui a pouco ele está em casa, a gente tem que almoçar e comprar o gás. Enfim, já curte, vambora. Vamos arrumar a casa, que é o principal. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Tchau. 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 Acabei de arrumar a casa, tô muito bagaço, olha, eu ia tomar banho, ia arrumar, tal, o Fábio chegou, agora a gente vai lá na rua comprar o gás, a avó aproveita e compra água e vou aproveitar também, gente, vou comprar um vidro pra janelinha do meu quarto que quebrou lá. Tá medir do meu jeito, vamos ver se vai dar certo a medida e vamos lá. O Fábio tava aqui, ó, trocando isso aqui, reservatório de água e o radiador. Toma, tem que abrir lá. E tá aqui o gás vazio e a garrafa de água vazia pra gente ir lá comprar. Compramos o gás, agora a gente tá aqui nesse negócio de tinta que o Fábio foi lá dentro comprar uma tinta, tá vindo ali, ó. Comprar uma tinta preta pra poder colocar um negócio, eu não sei como é que fala o nome do negócio. O que você vai pintar? O que você vai pintar? O braço do limpador. Ó, o limpador de para-brisa, aí ele comprou o jet preto. Olha, e agora a gente vai comprar o vidro. Chegamos, já vou mostrar pra vocês a cozinha, como ficou, porque se não depois eu esqueço, ó, mas ficou toda arrumadinha. Fábio, tu gosta de fazer uma graça, né? Para de palhaçada. Fico pesado. Olha só, entregador de gás. Aí, ó, compramos a massinha. Aqui é o vidro. Aí, passamos pra comprar também os vidros do retrovisor do carro. Aí, esse aqui é o lado direito, esse aqui é o lado esquerdo. Passamos pra comprar uma quentinha também, gente, porque já tá tarde e vai botar o gás agora, como vocês viram. Ó, o quarto ficou assim, eu tirei pó das coisas. Só o guarda-roupa que tá aberto aqui, a minha carteira tá ali porque eu fui na rua, mas tá tudo organizado. A sala também. E, gente, aqui, ó, tem uns negocinhos que eu comprei. Eu comprei não, as minhas seguidoras me ajudaram lá no Instagram. A gente fez uma vaquinha pra poder comprar brinquedos pros meus alunos, depois vocês vão entender. Aí, eu vou mostrar pra vocês. Tá aqui, mas tudo organizado, limpinho. E o que mais estava, gente, precisamos de uma atenção minha era o banheiro. Porque a gente faz a manutenção diariamente, mas no banheiro, aí eu dei uma mais pesada. E eu tenho que comprar uma tampa de vaso, que essa aqui tá me irritando. Mas, ó, já tá tudo ok. E agora eu vou abrir essa comida aqui pra gente almoçar. Olha, gente, tá bonito. Pedimos feijoada porque o Fábio falou que tem um tempo que a gente não come uma comida assim. Porque a gente tá de dieta. Então, agora a gente vai comer. Trocando esse retrovisor rodoso. Quebrou? Pra botar um novo. Aí, vamos colocar esse aqui. Do outro lado o Fábio já trocou. É mais difícil porque ele tem uma segurança extra, né, amor? Foi um pouquinho mais chato pra fazer, mas... Oi, gente. Agora sim. Conheço o meu marido, que é responsável de estragar todas as minhas facas, todas as minhas toalhas. Ele me pede uma toalha, né? Eu tô aqui, tava no uso. Ele usa pra fazer de base, pra não sujar o carro. Na hora que ele tá pintando com a tinta, ele brinca mais que a brincadeira, né? Pelo menos tá bonito. Aí, olha aqui, gente. Peraí, amor. Pinta aí, não. Que era só pra eu mostrar. Tava assim, ó. Bem feio da tinta. O que que é isso? Prime. Prime. Agora ele vai me deixar pretinho. Compramos essas coisas aqui, ó. Um tempão frio, o nome. Junto com as tintas, quando a gente foi consertar o carro. E por que que você não botou, Fábio? Enfim, tava ali parado. Aí, hoje, como a gente já tá mexendo, a gente vai colocar esse aqui, ó. Do lado direito. Outro da esquerda. Aí tem esse, que é o maior. Ficou bonitinho. Tem esse aqui e o pequenininho. Aí já tá o retrovisor do vinho. Ficou bonitinho. Ficou bonitinho pra mim andar, gente. Sozinho. Vou tirar agora a fita 3L que tem aqui, ó. É uma fita bem fininha e chata de tirar. Vocês tão balançando porque vocês tão em cima do carro e o Fábio tá colocando o outro. Eu tô tomando uma surra pra tirar isso, gente. Tirei, ó. Peguei o maior. Fábio pegou aí. Tem o maior, tem o médio, né? E o pequenininho. Ó. Aí agora eu dou pro meu parceiro. E agora eu vou tirar dessa peça aqui pequena. A pequena é mais fácil. Aí depois eu vou... Vou mostrar pra vocês. Porque desse lado aqui tava refletindo a parede. Aí eu vou mostrar o lado da rua. Pra vocês poderem ver como é que ficou. É bem fácil, ó. Tem a fitinha aqui. E aí... É só tirar. O problema é tirar. Depois que tira... Agora vai colocar lá. Isso aqui, gente, é sujeira, tá? E olha que a gente lavou o carro da Fábio. Lavamos o carro. Aí esse vem aonde, Bê? Aqui na frente. Ah, na frente. Pode pôr. Ó. Pra dar o acabamento. Ficar mais bonitinho a Índia. Fofinho. Acabamos, gente. Agora eu tô jogando uma água pra tirar aquelas coisas brancas que eu falei, ó. Mas o carro tá assim. Líndio. Pois é, meus amores. Meus amores. Apareci aqui pra finalizar esse vídeo que eu já gravei tem um tempo pra vocês. Na verdade, já estamos aqui na beira dos 15 dias sem vídeos no canal. Mas já aconteceu tanta coisa pelo lado de cá. Tem tanta coisa acontecendo na minha vida ao mesmo tempo que eu não consigo compartilhar tudo com vocês. E acaba que eu dei uma desanimada legal, gente. Uma desanimada legal aqui do YouTube. Porque pra cá os vídeos exigem mais tempo, mais dedicação, na hora da edição, na hora de gravar. A gente tem que posicionar, enfim. Tudo tem um preparo pra estar aqui postando o vídeo pra vocês. E acabou, gente, que eu tô assim vivendo uma... Um looping de coisas novas acontecendo ao mesmo tempo. Eu não consigo acompanhar vocês em tempo real disso tudo. Acaba que quem me segue lá no Instagram tem mais acesso a todas essas minhas mudanças do que vocês. Mas tem muita coisa rolando por aqui. Muita coisa. E vocês precisam ficar a par. Então eu tô decidindo gravar um outro vídeo pra poder conversar. Bater papo com vocês. Porque eu não quero mais deixar... Ai, vocês estão balançando, né, gente? Espera aí que eu vou agitar minha perna. Mas vocês... Eu quero deixar vocês a par de tudo. Porque vocês merecem saber de tudo que tá rolando por aqui. Então eu quero fazer um vídeo de bate-papo. Vai ser sentado aqui mesmo, praticamente. Com a mesma roupa, enfim. É mais pra eu poder compartilhar tudo que está acontecendo. E não deixar vocês sem vídeo. Porque é algo que eu fico muito mal quando não acontece. Quando eu deixo vocês aqui sem. Acaba que a gente precisa estar com uma constância. Pra ter um acompanhamento constante de vocês. E quando eu sumo, eu tenho plena consciência. De que vocês vão abandonar um canal que não posta vídeo a 15 dias. Mas... Quando eu postar o outro vídeo. Que vai ser o vídeo de bate-papo. Compartilhando um pouco do que tá acontecendo. Eu espero que vocês entendam, né? Mas quem me segue lá. Quem me segue aqui no YouTube. Já... Sabe um pouco de tudo que rolou. Mas tô vindo finalizar esse vlog. Inclusive, gente. O carro já tá dando ruim. Mas... Tudo bem. Pelo menos os frisos estão nos lugares. Como vocês viram aí. E aí, vou editar esse vídeo pra postar hoje. Na terça-feira. Pretendo ter o vídeo da explicação amanhã no canal. E quero gravar vídeos de vlog da minha rotina. Que a minha rotina tá voltando ao normal agora. Enfim. Tem muita coisa pra contar pra vocês. Então, já fiquem preparadas e cientes. Que no próximo vídeo eu vou compartilhar um pouco do que tá rolando por aqui. Mais uma vez, mil desculpas pelo sumiço. Mas... É por uma boa causa, sim. É um misto de sentimentos, tá? Então, um beijo. E até amanhã no próximo vídeo. Tchau!